Música 19 de outubro de 2018 o corregidor do TSE Tribunal Superior Eleitoral, ministro Jorge Mussi, decidiu na noite desta sexta-feira, 19, abrir ação para investigar a compra de disparos em massa de mensagens anti-PT pelo WhatsApp. Mussi atendeu um pedido do PT contra o adversário Jair Bolsonaro, PSL. Jair Bolsonaro, PSL, durante visita à Polícia Federal no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 17, Carlos de Souza barra AFP. No entanto, o ministro negou o pedido de medidas cautelares feito pelos advogados do PT, que queriam que houvesse busca e apreensão de imediato, e deixou de analisar o pedido de quebra de sigilo das empresas suspeitas. Música mandou notificar Bolsonaro e abrir prazo de cinco dias para que ele se manifeste. Reportagem publicada pela Folha nesta quinta-feira, 18, mostrou que empresas bancaram uma campanha de mensagens anti-PT com pacotes de disparos em massa. Nesta sexta-feira, 19, WhatsApp enviou notificação extrajudicial para as agências Kikimobili, Iapos, Crocs Serviços e SMS Market determinando que parem de fazer envio de mensagens em massa e de utilizar números de celulares obtidos pela internet, que as empresas usavam para aumentar o alcance dos grupos na rede social. Música